PIADAS DE VELHOS Quando chegou a vez dele, ele recebeu aquele montão de notinha, tudo miúda, rapaz, suja, amarrotada, tudo nota de um real, de dois. A moça do caixa percebeu o descontentamento do véi, aí disse, espero que o senhor não seja alérgico à bactéria. Bactéria, minha filha? Que bactéria vai sobreviver uma merreca dessa? E o véinho, rapaz, já com 60 anos, aí cantou uma gatinha de 18 anos, disse, vamos até uma ilha deserta, minha filha. Me respeite, o senhor podia ser meu pai. Podia, mas não sou, sua mãe também não quis ir na ilha deserta comigo. E a situação dos hospitais tá demais, né? Rapaz, depois de enfrentar uma fila o dia todinha, coitadinha da véia, no hospital do SUS, chegou na recepcionista, a recepcionista disse, sinto muito, minha senhora, nós só temos vagas daqui a três meses. Ah, meu Deus, até lá eu já morri, minha filha. Aí, nesse caso, a senhora vai ter que pedir ao seu marido pra telefonar desmarcando. E o véinho ia na zona, mas só queria Judite. Judite tá... Ah, Judite tá com um cliente no quarto. Tudo bem, eu vou esperar. Ah, mas o senhor não quer outra, não? Tem a Zoraida, a Janaína, tá aí a Creuza. Não, não, eu só gosto da Judite. Ah, mas o que é que a Judite tem de tão especial? Paciência, muita paciência. E a véinha de 70 anos já não aguentava mais, foi reclamar com o filho, rapaz, que o véio tava fogoso demais, queria fazer sexo com ela três vezes ao dia. Aí o filho, preocupado com a reclamação da mãe, foi conversar com o pai, chegou lá e disse, mas pai, rapaz, mamãe tá reclamando, eu sei que sexo é uma coisa saudável, gostosa, mas mamãe não aguenta mais não, ela tá reclamando do exagero do senhor. O que é que tá acontecendo? Ô, meu filho, eu tô seguindo a orientação do doutor, rapaz, ó aí, pode olhar a receita. Aí o filho pegou a receita, quando foi ler, tava lá, comer aveia três vezes ao dia. E a véia, depois de 60 anos de casado, resolveu só dormir de calcinha preta. Aí o véio já disse, por que que você agora só quer dormir de calcinha preta? É lógico, meu amor, pra pinto morto, perareca de luto. E o menino tava na internet, aí olhou pro avô e disse, vovô, vovô, olha aqui, na internet tá dizendo que agora no século XXI vai começar a revolução sexual. Puxa vida, meu netinho, logo agora que eu tô sem munição. E na pracinha o velhinho ia passando, aí viu o moleque sininho chorando no meio fio. Aí o velho se aproximou, olhou e disse, meu filho, por que que você tá chorando? Não, eu tô chorando, é porque eu não posso fazer as coisas que um rapaz de 16, 17 anos faz. Aí o velhinho sentou-se no meio fio e começou a chorar também. E um velho com 90 anos, aí pegou, olhou assim pro Zé sem osso dele, aí balangou e disse, nascemos junto, crescemos junto, brincamos junto, casamos junto, por que razão tu quer morrer primeiro do que eu, seu sacão? E aquela gata tava na beira da praia caminhando, aí passou por um velhinho, todo atleta, né? Aí o velhinho olhou pra ela e disse, minha filha, eu sou muito rico, gosto de ótima saúde. Ah, e sou viúvo, você quer casar comigo? Eu disse, não. Mas por que você não quer? Por causa da ótima saúde. Isso é o Lunga, rapaz, aquela ignorância que ele é peculiar. Tava na loja dele, aí o freguês entrou e disse, como é que vai, freguês? Vou levando. Homem, eu que vou botando, tô achando ruim, imagino você que vai levando. Tava na loja dele, aí o freguês entrou e disse,